No meu frango da manada, seguindo as pegadas, pro meu boi bombar Cheguei pra brincar, boi, bomba, bomba, brinca de boi, bomba, bomba Brinca de boi, bomba, 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 brinca de boi, bomba, bomba Brinca de boi, bomba, bomba, bomba Chegou, pra seu coração alegrar Brinca de boi comigo, dois pra lá e dois pra cá Brinca de boi comigo, dois pra lá e dois pra cá Bumba, meu boi, bomba, bomba Brinca de boi, bomba, bomba Brinca de boi, bomba, bomba Brinca de boi, bomba, bomba No meu frango da manada, seguindo as pegadas, pro meu boi bombar Cheguei! Cheguei pra brincar, boi, bomba, bomba Brinca de boi, bomba, bomba Brinca de boi, bomba, bomba Brinca de boi, bomba Brinca de boi, bomba Boi caprichoso chegou Pra seu coração alegrar Brinca de boi comigo, dois pra lá e dois pra cá Brinca de boi comigo, dois pra lá e dois pra cá Brinca de boi, bomba, bomba 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 Do meu cantar manada, seguindo as pegadas, pro meu boi bombar Cheguei! Pra brincar, pois, bumba, meu boi, bumba, bumba, brinca de boi, de bumba, brincar Bumba, meu boi, bumba, bumba, brinca de boi, de bumba, brincar Dois gato choso chegou, pra seu coração alegrar Brinca de boi comigo, dois bala e dois vagar Brinca de boi comigo, dois bala e dois vagar Brinca de boi, bumba, brinca de boi, de bumba, brincar